A experiência com a dublagem pra mim tá sendo uma coisa muito interessante, muito bacana e impressionante, assim, mais do que tudo, porque eu tinha feito, é, fazer vídeo pro YouTube, depois fui pra teatro, e aí, dois anos no teatro e aquela coisa maravilhosa, aí fiz uma participação no cinema, e aí, cinema, meu Deus, aquela coisa fantástica, participar de filme que você assiste no cinema e tal, e aí vem fazer, vem fazer a voz, é, dublagem, lá, a primeira vez que eu dublei na minha vida, e foi incrível, pra mim foi maravilhoso, assim, uma coisa que, eu acho que até mais do que o cinema, eu quero fazer mais vezes dublagem, gostei mesmo. Ah, que vai assistir o filme, né, porque a mensagem que o Roger passou no filme é boa, pelo pouco que eu dublei, é boa, a mensagem que ele passa, é, e é um personagem bem importante no filme, né, o personagem tem uma, uma, uma presença legal no filme, que tem uma ação legal no filme, que no final tem uma ação legal também, então, acho que o Roger ia pedir pra todo mundo ir assistir o filme. O que eu achei mais legal em dublar, é, se eu, é, assistir depois e se ouvir, porque a nossa, a voz não parece que sai da nossa boca, né, parece que sai da, 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 da boquinha do personagem, que é todo pequenininha, é toda aquela coisa assim, magrela e tal, e aí você começa a se imaginar, e é mágico, né, ver a voz num desenho, é na era do gelo ainda, que é um desenho que tantas crianças no mundo assistem, e aí as pessoas vão no cinema e vão escutar a minha voz, né, a maioria nem vai saber que é a minha voz, mas que vai, que vão se identificar e vão gostar do personagem, e aí você, é, é a parte mais legal. E a parte mais difícil, eu acho que foi, o personagem também tem expressões, né, e a gente fica assim meio sem graça de, de, de gritar, de, ah, de fazer, de fazer a expressão que ele tá na hora, entendeu, na hora tá, pô, tá rolando asteroides, tá rolando explosão, e você tá ali no ar-condicionado na salinha, né, então não dá pra, ah, dá aquelas, então essa pra mim foi a parte mais difícil, mas poucos minutos você pega o jeito e já era. A parte muito importante da dublagem é desgrampiado. Desgrampiado. Ah, isso é importante demais pra mim, imagina quando eu tiver um filho, que eu vou mostrar pra ele, eu acho que ele vai assistir primeiro cinco, depois eu assisto um, dois, três e quatro, e aí eu vou falar, olha filho, eu tenho uma voz aqui nesse, nesse filme, com certeza vai amar a, a franquia inteira, né, porque é uma coisa que, que às vezes eu, na dublagem eu me perdia assistindo, a, eu assisti aí pra você ver, e eu assisti e falo, aí eu falo, não, já é pra gravar, aí eu voltava de novo gravar, então aí com certeza vai adorar, e tem uma voz num desenho desse que a minha família inteira assiste, nem só criança, na verdade nem só criança, é a família inteira, porque a criança não é só pro cinema, mano, ela vai com o pai, vai com a mãe, vai com mais três irmãos, leva o primo, leva o sobrinho, e pra mim isso é importante demais, você vai ficar marcado pra sempre na minha vida.